Os preparativos aqui pra nós vazar fora Fomos lá em casa, roubamos o galzinho do pai E nós vamos ficar estornado Mostrar o tornado aqui Estornado Botar 200 furolas aqui pra lá E tem um baitolo aqui Se periquitando Vou mostrar ele pra vocês galera Pegando o fraco em É aqui gente Dá um tchau ai ó Sandrinha Falou